A partir de amanhã, um dos jogos mais realistas de sobrevivência vai estar também no PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. E é de Green Hell que eu estou falando, gente. O Green Hell já possui uma versão para PS4 e Xbox One, porém não é a mesma versão que nós temos para computador. É uma versão que não possui todas as funcionalidades e não está totalmente atualizada. Porém, amanhã a Creepy Jar vai estar lançando esta nova versão para os consoles. Quem já possui o jogo no PS4 e no Xbox One vai ter esta versão de graça para os consoles da geração atual. Porém, esta versão antiga não será mais atualizada, enquanto esta versão que eu estou jogando aqui do PlayStation 5 e do Xbox Series S e Series X estarão totalmente atualizadas igualmente a do computador. Para quem não sabe, eu não me abel, eu tenho já um vídeo com mais de 1.5 milhão de visualizações aí no canal, tá gente? De Green Hell 100 dias, quem não viu, vou deixar o link aí bem em cima no primeiro comentário, tá? E vou estar aqui jogando com vocês em primeira mão esta versão. Ela possui tudo que já tem no PC, todas as atualizações que já foram lançadas até hoje no jogo. E eu dei uma jogadinha por cima e vi que está muito bonito, tá? Então, bora lá, gente. Gente, eu vou começar aqui em um jogador, já vou dar uma dica para vocês. Para quem vai jogar pela primeira vez o jogo, joguem o modo história primeiro, depois vão em os espíritos da Amazônia, que é o modo complementar. Esses dois modos histórias e espíritos da Amazônia são os modos com história do jogo, mas é claro que é sobrevivência também. Porém, é bem legal vocês fazerem, principalmente essa modo história eu tenho completa no meu canal. Cara, dá vontade de chorar, sim. Bom, eu não vou explicar para vocês, mas o caso é que o que conta no jogo mais ou menos acontece semelhante alguns anos depois aí com nós aqui na Terra. É muito louca a história. Mas enfim, então eu vou começar no modo sobrevivência para dar umas dicas para vocês. Falar um pouco sobre como funciona o jogo, o que fazer no início, no primeiro dia, que é crucial, tá? E também mostrar como está o jogo, o desempenho dele também no PS5. Então, vou clicar aqui em modo sobrevivência, tá, gente? Vou botar no Rei da Selva, que é o modo mais difícil sem morte permanente. E temos o modo Inferno Verde, que é igual ao de cima. Porém, se você morrer, você perde o save. Então, vamos lá. Rei da Selva, tá, gente? E vou começar aqui um game novo juntamente com vocês. Se vocês querem ver mais vídeos aí de jogos de PlayStation 5, a gente deixa aí nos comentários, tá? Tô trazendo bastante coisa pra vocês, pra trazer conteúdo diferente, né? Que eu sei que às vezes pra console tem menos criadores. É bem legal eu tô trazendo pra vocês esse tipo de jogo. E, galera, é um adicional incrível aí pra quem tem PS5 aí, um jogo de sobrevivência. Realmente, um dos mais divertidos que eu já joguei. Tá, com certeza, no meu top 10, bem pra cima. Porque, realmente, o jogo é sensacional. Ele tem uma imersão, acho que nenhum outro jogo de sobrevivência traz. Você está perdido na Amazônia, sem nada, e tem que partir do zero pra sobreviver. O que é muito legal. Aí, carregando. Ele vai carregar o mapa. Lembrando, ele tem um mapa fixo, tá? Na verdade, o mapa do modo história é diferente. No mapa do modo sobrevivência tem algumas coisas diferentes. Mas o mapa em si é bem semelhante, tá, gente? E assim começa a nossa aventura. Estamos aqui na Amazônia, ó. Tá bonito, né, gente? Mentidamente, ele não está rodando fluidamente no 60 FPS. Dá pra notar que ele tem plenas viradas aqui. Mas está muito bonito, tá, gente? Não tem nada a reclamar. Eu não me preocupo com isso aí também, né? Na verdade, eu não estou nem medindo, né? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que cuidar, pra muita atenção, é no chão, ó, gente. No chão você vai achar os primeiros recursos importantes que você vai precisar no game. Ou também tem a chance de... Cara, estou num lugar muito bom, acho. Tem a chance de encontrar também criaturas como escorpiões, aranhas e cobras. Então, no início você vai com calma. Vamos coletar já esses cogumelos aqui, que vão ser bem úteis pra gente. É alimento, tá, gente? Cogumelos são muito bons. É pedra. A gente vai apertar o triângulo pra expandir. Vou aqui em coletar. Apertar quadrado. Quando você coleta qualquer item do jogo, ele se transforma em itens menores. Ou seja, um galho grande vira galhos pequenos, a pedra vira pedras menores. Eu vou abrir minha mochila aqui no L1, tá? E vou vir aqui com o mouse. É com o mouse, não. Vou vir aqui com a flechinha. E vou clicar aqui em expandir e em confeccionar. Ele vai jogar pra sabinha do lado ali. Aí eu vou pegar também uma outra aqui. Vou colocar também pra confeccionar. Vou colocar duas pedras no caso, ó. Já tem a próxima aqui. Expandir e confeccionar. E nós temos ali uma lâmina de pedra. Vou apertar o R1. E nós temos a nossa primeira arma do jogo, digamos assim, ó. Que é aqui essa faquinha. É bem uma arma, mas vai servir pelo menos pra você pegar coisas das criaturas, tá, gente? Ó lá, ó o que eu falei, ó. Ó a cobrinha ali. Ó a cobrinha. Dá pra arremessar a faca nela. Vou segurar o triângulo. Deixa eu ver se é... Não, o triângulo é pedra, gente. O R3, pelo jeito. O R3 mira, ó, e... Tira. Tira, meu. Como é que é? Tira, meu, socorro. É o R2. E aí, ó. Facada na cobrinha. É o R2 que atira, tá, gente? Ainda não decorei os controles 100%. Eu jogo no PC, né, gente? Vamos lá. Segurar o botão agora pra coletar. Lembrando que ele só vai coletar se você possuir a faquinha. Se você não tiver a faquinha, você não vai poder coletar. E temos a primeira carne pra assar. Que é muito importante, ó. A gente tem que tomar muito cuidado. Ó, é rápido, gente. Tomei um susto aqui. Tomei um susto porque você morre. Ó, aqui é uma planta que normalmente tem coisas boas também. Não, não tem. Ah, aqui. Vamos lá, então. Tô ainda mirando aqui. R3 pra mirar e o triângulo pra atirar, gente, ó. E o R2 pra atirar. Vamos lá. Vamos deixar ele mirar um pouquinho. E, ó, toda vez que eu tô atirando a faca, eu tô ganhando uma skill em experiência. Ou seja... Vou pegar de volta. Quando você atira a faca, você ganha uma skill de arremesso. Quando você bate, é a skill de faca. E assim funciona com todos os itens do jogo. Peguei aqui a cobrinha. Mais uma carne pra gente. Pode apertar L1. Aqui a gente vai ver, ó. Nós já pegamos aqui, ó, quatro carnes de cascavel crua. Elas estragam com o tempo, tá? Então não adianta ficar muito tempo com as alimentares. Vai ter que cozinhar. Agora eu quero achar alguns galhos aqui no chão. Deixa eu achar aqui. Eu tenho um galinho, ó. Pegamos o nosso primeiro galho. Lembrando que segurando aqui o touchpad, aqui o botão no meio, você tem o livro, tá, gente? O teu caderno. Onde tem várias anotações das coisas e como você pode estar fazendo elas, tá? Você tem várias coisas aqui. Você pode ir mudando as guias. Palissadas, tabaco. Você pode mudar de página aqui no L também, ó. Pra cima, pra lá. Aqui, ó. Alternar material. Vai apertando aqui, ó. Você vai lá na lateral mudando, tá, gente? Cada uma das páginas. Entendeu, gente? Aqui, ó. Vai mudando e vai vendo tudo que você tem. Tem bastante coisa, viu? Alternar material aqui. O L vai pro lado, ó. Quando você tem mais de uma coisa. Tipo de paliçada. Portão. Então ali você consegue ver tudo que você possui. Beleza. L1. Vou abrir aqui novamente. Agora eu quero fazer um novo item. Vou pegar aqui a minha pedrinha. Vou clicar em expandir. Vou clicar em confeccionar. Vou botar pro lado até vir aqui no nosso galho. Vou colocar em expandir. E clicar em confeccionar. Tem um pau, tem uma pedra. Vou apertar R1. E nós temos o nosso primeiro machado, galera. É. Agora a gente já tá felizão aí. Esses são os itens essenciais pro início da tua gameplay. Agora eu preciso de mais pedra, gente. Preciso de mais pra fazer uma lança pra nós. Aqui nós temos cipó. Vou coletar todos os cipós que nós acharem aqui. Show de bola. Mais um cipózinho aqui. Aí. E toma muito cuidado, tá, gente? Ó, o formigueiro ali também dá dano. Eu vou ensinar vocês a produzir já uma armadura. Apesar que é o primeiro dia. E a gente, ó. Cada vez que você vai pegando itens e materiais novos, você aprende coisas novas. Então você vem aqui no caderno pra dar uma olhadinha aí o que que você tem. Ó, meu machadinho tá aqui. Ali lâmina de pedra, machado de pedra. Diz ali o material que você vai usar. A tocha no jogo eu não acho muito importante. Porque ela apaga com a chuva. E como a gente tá na Amazônia, a chuva aqui, ela acontece muitas vezes, tá, gente? Um cogumelozinho pra nós. Ah, essa árvore grande é bom ficar de olho, ó. Já vou pegar esses cogumelos. Pra gente ter. A Bela, eu não tô vendo lá embaixo. Você tem uns símbolos ali, ó. Tem o símbolo de vida, que é o de cima, né? Que é uma marcação assim. Tem o símbolo de baixo, que é a nossa energia, que vai diminuindo durante o dia. E a cabecinha do lado ali indica a nossa sanidade. Se baixar muito, a gente tá ralado. Esse cogumelo é muito bom, gente. Esse cogumelo aqui é da hora. Vou mostrar pra vocês um truquezinho aí depois. Vou pegar bastante deles. Mas, para a sua vida, energia estaral, você tem que estar bem alimentado. Segurando R1, a gente tem o nosso reloginho, ó. Aí ele mostra. O vermelho é proteína, o amarelo é gordura, o azul é água e o verdinho é... É frutas, gente. Peraí, é proteína. Proteína, gordura e... Tá, eu já vou lembrar o nome aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Os tanhos pequenos. Ó, isso aqui é muito bom. Castanha do Pará, gente. A castanha do Pará é excelente. Por que que a gente precisa? Gordura, proteína. Eu já vou lembrar, a gente vai falar pra vocês, tá? Aqui, vamos pegar aqui. Aí. Opa! Essa planta é boa pra veneno, tá, gente? Deixa eu bater com R2 aqui pra pegar ela. Vem cá, minha plantinha. Aí. Ela já vai direto pro inventário, tá, gente? Você pode ir colocando pro lado até achar. Segurando o botão pra baixo ali, você organiza ele. Que é isso aqui, a folha de tabaco, tá, gente? A gente vai precisar dela bastante. É, vamos também pegar aqui um bichinho nessa carcaça. Aqui vai ser... Ih, ó. Tá fazendo esse barulho? É índio, gente. Nessa fase do jogo, não vale a pena ser pra eles, não. Ainda mais que eu tô no modo rei da selva. Se eles virem atrás de mim aqui, a gente tá ralado. Eu não peguei nada ainda. Aí! Aí! Lá tem uma cabana dele. Eu vou passar bem... Cuidar que tem cara, que tem aranha e cobra. Ficar bem longe deles agora, nessa área. Eles me viram, hein? Vou tentar correr. Tá lá, gente, eles. Nossa! Desvia, gente. Nessa fase do jogo... Ai, ai, ai. Pra que a gente vai ter que descer? E se descer, tomar dano. Caraca, que lugar ruim que eu saí. Saí junto a esses índios aqui. Dá, 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 dá tudo também. Acho que eles não me viram, não. Deixa eu correr. Eles ficam circulando algumas vezes. Beleza, agora eu preciso pegar mais galho pra gente... Não, eu preciso pegar mais pedra. Tô passando por elas aqui, certo? Não tô nem vendo. Deixa eu dar uma olhada. Não pode ser essas aqui, tá, gente? Igual em outros jogos, você não consegue quebrar essas pedras grandes, não. Vou vir pra cá. Não, nada aqui. O ratinho dá pra matar também, tá? Mas como eu peguei já várias carnes de cobra, eu vou dar um rolê diferente. Cara, eu tô num penhasco, realmente, aqui pra cima. Vem pra cá. Poderia fazer a armadura já. Acho que eu vou fazer uma armadura só. Pra vocês verem como é que é. Eu vou quebrar essa planta aqui. Tem que ser essa planta aqui específica, tá, gente? Ah, tem o quarto assim. Vamos lá. Aí. Beleza. Ó, essa planta você não pega no inventário. Mas se segurar o triângulo, você vai ter expandir. Eu vou clicar em confeccionar. Beleza, ela vai aparecer ali. Agora eu vou pegar o restante da armadura que eu preciso. Que provavelmente eu não vou ter, que são mais galhos. Deixa eu ver aqui. Confeccionar... Acho que é dois só. Dois galhos, né? E eu acho que duas cordas. Deixa eu ver. Três cordas. Não. Tá faltando. Deixa eu pegar de volta tudo. Tá faltando galho, gente. Deixa eu pegar mais um galho. Vou quebrar essa árvore daqui pra pegar alguns galhos pra nós. Aqui bateu, não dá pra segurar o botão. Eu tentei achar uma configuração pra isso, mas não achei. Ok. Aqui já dropamos vários galhos menores, ó. E ó, a chuva que eu falei, ó. E se você quiser pegar um galho maior, a gente consegue carregar, tá? Tá vendo que eu peguei aqui na mão, ó? Você consegue carregar ele, ó. Só que você consegue carregar, acho que no máximo cinco desse galho aqui. Só que você também pode vir aqui, ó. Se quiser galhos e vir aqui em coletar. Você vai quebrar ele e pegar outros galhos, tá? Eu aprendi a fazer o trenó, que é pra carregar. Bem legal. E agora sim a gente vai com... Vai craftar com esse daqui e fazer uma parte da armadura. São quatro partes da armadura, tá? Confeccionar, ok. Vamos colocar aqui embaixo, então. Uma... Apertar só o X aqui. Duas e são três madeiras. Aí. Uma, duas, três, ok. Armadura de galhos. Você pode fazer isso com osso, com ferro, mas pra diante. Agora, vamos ver. Acho que segura aqui. E a gente vai no personagem. É aqui, é inspecionar. Pera aí. Aí, inspecionar, ó. Aparece ali a armadura, tá vendo? Aí, você pode estar virando ele aqui, ó. Aí, eu vou abrir a minha mochila e pegar a nossa armadura pra arrastar pra cá. Deixa eu ver se ele equipa aqui. É, expandir... Equipar. Beleza, equipei nesse braço, tá vendo, gente? Então, você pode estar escolhendo aqui, ó. A localização. L2 e vai colocando no lado, ó. Pro lado que você quer. Lá em cima da tela tem uma roda aí, ó. Tá vendo? E com R1, você pode esconder a armadura. Porque outra vez, você vai ter que olhar o seu corpo. Porque pode ter sangue e suga nele. Então, beleza. Essa armadura é muito boa. É... Pra início do game. Vai te salvar muitas vezes da morte. Porque tem onça, tem outros bichos no... No jogo, que é um pouco mais complicado. Eu não vou fazer várias aqui. Porque a minha ideia desse primeiro dia é mostrar... Dar umas dicas importantes pra vocês. Cara, eu... Esse jogo eu joguei muito, gente. Então, realmente, eu tenho... Um amplo conhecimento nele. Com certeza do que eu tô falando aqui. Primeiro dia, você tem que ter uma casinha. E um fogo. Porque senão você tá ralado. A tua sanidade vai subindo. Ah, essa ponte aqui é interessante. Ai, achei que era um bicho. Ó, ali nós já temos um bichinho. Vou fazer o quê? Vou apertar o botão pra mirar. Mirar ali em cima nele. E apertar o R2 pra jogar. Aí, machadinha nele. Beleza. Temos mais uma carne aqui pra nós. Vou pegar a carninha dele, óbvio. Temos mais pedra aqui, que é bem importante. Precisa fazer mais duas facas. Então, vou pegar mais duas pedras aqui. E coletar. Ok. Coletei a primeira pedra. E tinha mais uma aqui do lado. Não tinha? Aqui, eu acho. Não. O que é isso? Dejetos animais eu servi pra plantação. Por enquanto, eu não preciso. Não vou carregar cocô. Porque tem peso, tá, gente? Se eu carregar tudo aí, não adianta, não. Ok. Expandir. Coletar. Beleza. Agora eu vou abrir minha mochila no L1 aqui. Vamos fazer aí uma... Vamos fazer aqui uma... Opa, apertei errado. Apertei, eu botei errado. Vamos lá. Expandir. Ok. Confeccionar. Mais esse daqui. E fazer uma faquinha. Ok. Já vamos fazer outra aqui também. Confeccionar. Já vem aqui em cima. Shares. E... Mais uma faquinha. Show de bola. Agora eu vou fazer a nossa primeira lança, tá, gente? Pra isso eu preciso de um galho maior. Então eu vou... Derrubar... Opa. Barulho é esse, gente? Cara, eu tô muito educanado com os barulhos do jogo sempre. Aí. Beleza. Agora a gente vai ter esse galho maior. Que a gente pode vir aqui. Apertar o triângulo nele e vir aqui em confeccionar. Ele vai ficar ali na lateral e a gente vai lá pra onde a gente tem as nossas facas. Aqui, ó, gente. Aqui a gente tem as faquinhas, tá vendo? Aí eu vou botar confeccionar e a gente vai ter a nossa primeira lança. Eu só queria colocar esse aqui aqui do lado. Tem como, deixa eu ver. Vamos segurar. Organizar item. Segurar isso aí e selecionar. Galho longo. Beleza, vamos ver. Não, ele coloca pra lá. Então eu vou tirar ele. Tá. Beleza, ó. Temos galho longo e uma faca. Não, não. Coloquei pra cá sim. Tá aqui, ó. Ah, falta uma corda, gente. Pera aí. Uma cordinha pra nós, eu acho, também. Aí vai fechar, ó. Aí. Agora nós temos a lança de pedra. Aqui, ó. Colocando pro lado a gente tem as armas. A lança de pedra já ajuda bastante. L2 bloqueia e R2 bate, tá, gente? E vamos recolher. Agora, vamos já fazer uma primeira casinha, porque é muito importante. Que no primeiro dia nós temos essa primeira casinha. O único problema que eu tô achando desse pé aqui, eu não achei nenhum lugar com água. Gente, R1, colocando aqui, você vai ter as coordenadas, tá vendo? 37 W, 20 S. É assim que você vai se guiar no jogo, tá? Ele não tem o mapinha. No modo história até tem o mapinha, mas você não vê o seu personagem no mapa. Então, ele é um jogo... Depois a gente vai caçar esses bichos. Ele é um jogo que, pra localização... Pena, é bom pra fazer flecha, gente. E pra localização, no início ele é bem tenebroso. Mas depois você vai acostumando. Tô vendo brilho de onça. Tô vendo brilho de onça, gente. Agora eu fiquei com medo, que eu não tô vendo ela e não tô com a armadura full ainda. Cara, que lugarzinho medonho que eu saí. Vou vazar daqui. Vocês ouviram o brilho da onça? Não sei se é da onça também. Ah, ali eu não tô completa. Aí, 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 ó. Olha o que eu falei aí, ó. Safada, gente. Bate na cara dela. Bate na cara dela. Ó lá, tô com sangramento já. Agora já deu ruim, gente. Isso aí já deu ruim pra nós, ó. Ela vazou correndo. Mas a gente agora tá ralado. Porque eu já tô com sangramento. Deixa eu abrir aqui pra vocês mostrar. Porque nesse modo é super difícil. Aqui, tô com a ranhão dela. Preciso pegar a formiga. Vamos ver se as outras partes agora estão inteiras, pelo menos. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Minha perna. É, aparentemente é só o... Aparentemente é só aquilo ali. Cara, só que isso aí já quebra tudo. Vou ser bem sincero pra vocês. Provavelmente eu vou morrer já. Mas vamos lá. Eu vou tentar achar um formigueiro. Eu acho que eu tinha visto um aqui pra trás. Ó lá, lá. Outra onça lá, ó. Não, uma pedra lá. Aquilo ali. Caraca, gente. Deixa eu ver se eu acho um formigueiro. Pra gente conseguir curar essa... Esse arranhão. Nem a molineira eu achei, na verdade. Molineira é a planta que a gente usa pra curar. Tem uma folha amarela. Complicado. Um início bem intenso pra nós. Mas é isso aí. Esse é o jogo. É isso aí mesmo. Muitas vezes você vai morrer no início. Vamos ver se eu acho uma molineira aqui. Aqui tem água. A minha armadura já quebrou. Vou botar no modo ultra difícil, né, gente? Pra mostrar pra vocês. Tá aí. Vamos lá. Vamos ver se eu acho uma molineira. Porque eu acho que ainda não infeccionou. Ela só arranhou. Vem formigueira. Vem formigueiro. Cara, eu passei por um formigueiro em algum lugar. E aí sua energia vai baixando. Aqui os nossos atributos vão piorando. E aí é ladeira abaixo. Porque aqui as coisas infeccionam, gente. Caraca, pega isso aqui porque eu vou precisar daqui a pouco. Beleza. Não viu uma molineira ainda, gente, pra nós. Cara, a formigueira eu acho que era por aqui. Acho que eu vi. A formigueira era por aqui. Vamos ver se eu acho. O que tem aqui? Não tem nada. As aberturas. Ó, minha vida abaixando. Porque eu não limpei ainda a minha ferida, né, gente? Não limpei ainda a minha ferida. Minha vida tá abaixando. Curtinha. Vamos ver se eu como alguma coisa. Não vai dar, gente. Eu vou morrer de sangramento. Não deu tempo de pegar nada. Não deu tempo de pegar nada. Caraca. Ui. Cara, é. Não deu tempo, gente. Não achamos molineira. Vamos lá. Carrega o jogo. Ele carrega do lugar que você iniciou. Beleza. E você sai sem nada, gente. Olha aqui o que eu tava precisando. Era isso daqui, ó. Isso daqui a gente precisava pra pegar a formiga. Não tem problema. A formiga vai morder aqui. Mas você chega aqui perto, ó, e pega aqui a formiguinha. É isso que eu precisava antes que eu não conseguia achar. Aí daí... Formiga dá uma coceira aqui, mas não tem problema, tá? Beleza. Já tenho três aqui. Deixa eu vazar daqui agora. Agora vamos pegar esses galhos aí e vamos continuar. Então... Tá aí pra vocês a dificuldade do game. Uma onça no início, gente, é a pior coisa que você pode encontrar. Ou os índios, né, também. Aqui encontrei... Ó. Ah, sai no mesmo lugar, pelo jeito, ó. Uhum. Sai no mesmo lugar. Os seus índios ficam lá no chão, tá, gente? Mas... Nem sempre vale a pena buscar, né? Nem sempre você sabe onde você tá. É... Ali tá marcando, ó. Tá vendo que tem um símbolo de uma lupa? Você aperta o L1. Não, desculpa. Aperta aqui o touch, gente. Daí você vem pra cá, ó. Inspecionar. Você vai ver que em algum lugar aí vai ter... Coceira. Acho que já passou, já. A perna. Não, é só uma irritação mesmo. Vocês têm aqui. É, pelo jeito não... Não tem nada demais. Olha, ali, tem umas bolinhas, tá vendo, gente? Aqui, ó. Isso aqui você pode usar também. Uma bandagem. Mas não é obrigatório não, tá? Isso aí não vai te matar. Da formiga. Não me engano, com uma tocha, elas não vêm. Olha lá, o Abel vai dar dica, né? Abel morre ainda. Ah, beleza. A gente tá perto da que a gente tava. Vamos meio que ir na corridinha. Você encontra os meus itens. Você não encontra... Ó, o pior é que assim, ó, gente. É... Esse local sempre vai ter onça, tá? Então você vai decorando os locais onde vai ter onça. Ah, um coco, não. Um tatu. Rampage também. Não tem nada. A gente morreu mais ou menos pra cá. Vou descendo aqui. A gente já pega os itens. Ó. A gente tava vindo pra cá, né? Beleza, vamos seguindo o caminho. Vamos coletando o que a gente precisa. Eu quero ver se eu faço uma casinha pra vocês. Do primeiro dia. Ó, índio de novo. Não, esse é bicho. X pula, né, gente? Aí, show de bola. Ali. Caramba, não tem nada pra cá. Nada, nada. Nada, nada. É, eu não vou ter certeza. Eu acho que era por aqui, tá, gente? Mas... Não fica a marcação nem nada. Então, vamos lá. Vamos... Vou coletar os itens que a gente encontrar aqui. E vamos ser felizes. Nova entrada. Cordas. Já tinha essas aqui. Na verdade, ele carregou do zero, né? Acho que ele não salvou os itens, não. Ok. Aqui tá a árvore que a gente tem. Os cogumelos bons. Não, se pode. Não precisa. Só no modo história. Vamos ver se tem aqui as... Ah, não tem nada que eu precise. Ok. Aqui, pedra. Tô vendo já. Vamos ver se eu não tenho nada no inventário, né? Não. Beleza. Vamos recolher aqui a pedra. Coletar. Beleza. Sapinho. Nunca pegue esse sapinho colorido na mão, tá? Jamais. Pegue ele. Um tatuzinho ali. Tatu é bom pra fazer armadura também. Ahn... Eu quero coletar mais uma pedra. Pedra é bom perto dos rios, sempre. Cogumelo bom. Só proteína, não. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem na mochila. Aí, ó. Pra comer, você vem aqui, expandir e comer. É... Carboidrato, gente, tá? O que eu queria falar antes. Carboidratos. Aí, mais uma pedrinha pra nós. Boa. A hora de conseguir fazer as faquinhas. Vamos lá fazer nossas faquinhas, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí. É... Vamos lá. Confeccionar. Ok. E... Ok. A faquinha pronta. Agora vai lá... Não. Expandir. Confeccionar. Vamos fazer o machado antes que eu esqueça também. É... Vai pra lá. Show. E agora aqui essas duas. Tá apertando o botão errado, né? A gente é acostumado que o PC é mais simples. É que confeccionar. E também confeccionar. Beleza. Temos duas faquinhas. Tem... Ah, tem um local aqui, ó. Você pode guardar a faquinha melhor, ó. Você vem aqui, aperta o quadrado e você arrasta pra cá, ó. Aí você guarda ela na lateral ali. Banana é ótimo pra carboidratos. Aí, show de bola. Recolher. Agora joga no chão. Não quero ela, não. Não vou precisar agora de pedra, não. Preciso só de um galho grande. Barulho de aranha. Deixa eu sair daqui. Aranha também mata, tá, gente? Tudo mata. Não vê uma molineira ainda que é muito bom. Tinha que fazer uma casinha. Nosso primeiro dia. Aí. Aí. Galho, galho, galho. Ok, ok, ok. É... Expandir. Confeccionar. Agora vem aqui na faquinha. Coloca ela lá. E mais uma... Aí. Mais uma lancinha. Essas habilidades de confeccionar também aumentam pro tempo. Ah, o bom da onça é jogar na cara a lança, tá? Que eu não fiz ali. Mas o bom mesmo é você jogar a lança na cara. Não sou tão rápido aqui ainda nos consoles. Sem espaço na mochila. O galho lotou. Beleza. Cara, eu acho que ali na frente tem uma... Ó. Nunca mexe nesse sapinho. Gente, eu não vi uma molineira até agora. Aí é difícil, hein, jogo? Vi uma molineira. Realmente importante pra gente usar pra fazer cura, bandagem, tá, gente? Uma planta com as folhas amarelas. Isso não é um vídeo tutorial, tá, gente? Só pra usar pra gente tá ensinando um monte de coisa. É mais pra mim ver como é que tá o game. Tá tão bom quanto do PC, gente. Gente, jogadores do PlayStation 5 aí vão ter uma... Uma ótima... Uma ótima escolha de jogo de sobrevivência. Vezinha. Ok. Vou pegar adiante esse novo elefante. Acho que pra cá tem uma caverna. Se eu não estou enganado. Ah, Bama, como é que eu vou saber que lugar que você tá? L1. R1, quer dizer... E vai olhar a localização do mapa, gente. Eu tô no 40W24S. Aí pra você ir pra... Pro E. Você quer ir pro E. Você quer diminuir o W, vai pro E. Você quer ir pro... Diminuir o S, vai pro Norte. E daí você vai ter as localizações, tá? Beleza. Aqui tem água. Só que eu acho que aqui é só quando chove. Ó, seguinte. Você... Ah, eu tô com... Não, eu não tô com os cogumelos bons agora. Você pode beber essa água, mas tem a chance de você ficar com um pouco de... De dor de barriga, tá, gente? Ela é uma água insalubre. Ela diz ali em cima. Tem bastante pedra aqui também. Tá. Vamos fazer a cabaninha do primeiro dia, gente? Nesse local aqui que é top. Já vai ter algumas coisas. Pra gente. E na verdade a gente vai aprender a fazer cama já, ó. Ó. Algumas coisas você aprende quando você chega perto, tá? E outras... É... Obsidiana é bom pra fazer faca, gente. E outras você aprende coletando material. Ó, uma dica legal também aqui, ó. Pega esses bagulhos de coco. Vem aqui, ó. Quando tiver chovendo, tá? Você vai pegar ele aqui e vai jogar no chão, ó. Você vai recolher e vai vir aqui e jogar ele no chão. Aí ele vai ficar aqui e ele vai enchendo d'água. E a água da chuva você pode beber, tá? Agora você pode beber. Coco. Isso aqui é muito parecido com o Strandip, gente. Dá uma batidinha nele aí, ó. Beleza. Você vai olhar pra ele aqui, vai expandir e vai beber água de coco. Tá bom? Dá mais uma pancadinha nele aqui, ó. Peraí que a gente não tá pegando. Aí você tem expandir e pode comer também. E você não fica com dor de barriga comendo só ele, tá, gente? Pode comer que ele vai dar ali, ó. Ele dá cinco carboidratos. Recolhi sem querer. Vou pegar esse aqui também. Mesma coisa. Pra eu não ficar sem água, vou vir aqui e vou arrastar esse cara aqui no chão. Vou recolher, vou jogar ele aqui. Beleza. Mesma coisa. Recolhe que eu vou ter água. Aí, ó. E ali, ó, já vai fazendo água. Eu já posso beber aquela água ali, tá vendo? Dez de hidratação. Ele enche, ao máximo, um coco vai encher pra você. Agora eu vou começar a fazer uma casinha, então. Porque eu poderia dormir na caverna, tá, gente? Só que a casinha serve pra você salvar também. Ele tá batendo a folha aqui. Ele tá de uma lordeada. Vou quebrar umas árvores, então. Nossa estamina vai diminuir pra caramba. Quebrou o machado. Porque no início do jogo as armas são todas fracas, tá? Conforme você for fazendo mais machado e usando mais machado, você vai melhorando a habilidade nele e eles vão ficando mais fortes também. Então é normal. No início é terrorzão mesmo. Estou vendo alguma coisa andar, parece. Ah, não precisa da corda, peraí. Esse aqui não precisa da corda, não. Cordinha, remover. Aí, não dá licença isso aí. Ok. Acho que tem o machado de novo. Dá pra ser grande demais pra cair. Ah, essa não cai. Essa aí não quer cair. Vou precisar também dessas moitas aqui. Quebrando tudo já. Tem pedra ali adiante. Aí, vou precisar de duas dessas. Boa. O que eu falei que não ia morrer, né, gente? Tenho amplo conhecimento no jogo e morri. Ah, sanguessuga, ó. Beleza. Apareceu de novo a lupinha lá em mim, gente. Tá vendo? Beleza. Agora a gente deve estar provavelmente com sanguessuga. Vou vir aqui em inspecionar. Vou dar segurando R2 aqui pra girar, ó. Gira aqui. Olha ali, ó. Não, não tem também. Então deve ser na perna. Vamos olhar aqui. Tá no meio da... Aí, ó. Tem sanguessuga, gente. Você vai ter que vir aqui com a flechinha aí. Remover, ó. Peraí que é... Nossa, o controle é meio bugado, gente. Deixa eu achar aqui. Aí. Tira ela. Beleza. Sumiu lá, quer dizer que você já pegou todas. É... Aqui algumas madeiras já que eu tô colocando no chão. Bananeira. Vamos ver onde é que a gente consegue colocar aqui. Tem que ter um espaço mais amplo. Só que eu tô sem... Vou tirar isso daqui. Acho que vai... Não vai atrapalhar que ajudar. Ok. Agora, para construir, gente. Caderninho. Vamos procurar aqui a construção que a gente quer. Aqui, ó, gente. Uma dessas aqui. Deixa eu achar. Essa aqui eu quero. Estrutura. Beleza. Essa simples aqui eu quero selecionar. Agora tem que achar um ponto pra colocar ela. Amarelo quer dizer que ela pode ir naquele lugar, mas que tem algo atrapalhando, tá? Vou botar aqui mesmo, gente. Depois a gente limpa aqui o ambiente um pouco. Beleza. Agora para colocar, acho que é o quadrado. Colocamos. Vou sair. Agora a gente tem que pegar esses materiais aqui que vai ser necessário, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é quatro troncos. Eu acho que eu já derrubei aqui alguns, então já vamos coletar eles, ó. Recolher. Recolher. Tem mais. Acho que ele carrega até três, eu acho. Ah, tem o carrinho. O carrinho não é da minha época, gente. Quando eu fiz meu vídeo, não tinha o carrinho pra carregar item. Era tudo assim na mão. Ó, uma anta ali. A anta é boa pra caçar. Beleza, vai inserir o quadrado aqui e vai colocando. A gente fala, ah, parecido com The Forest, né, Abel? Gente, é floresta também, mas a jogabilidade do jogo é totalmente diferente, tá? Não tem como comparar. Realmente, o The Forest é mais focado em terror e esse aqui é muito mais focado em sobrevivência. Beleza, aqui tá o tronco. Ouvindo os bichos caminham no mapa, né? Porque tem bastante. Então, isso aqui é o que você vai precisar pro primeiro dia, tá? Botar mais um tronco aqui, ok? Agora a gente tem que ter esses troncos aqui que também caíram no meio do mato. Cadê eles? Aqui, tem bastante. Esse eleva até cinco daí. Aí, show de bola. Um, dois. Preciso de quatro, né? Derrubei mais Marvel pra esse lado. Deve de estar aqui. Não. Ainda é que caiu aquelas... Pelos outros galhos. Não gosto desse barulho no mato, gente. Me dá um... Estranho. Cego, né, gente? Beleza, vamos colocando esses aqui. Aí, coloca aqui. Coloca aqui. Aqui também vai corda, tá, gente? Depois. Tem que colocar na ordem que ele pede. Dá pra fazer essa estrutura de bombom também. Mas tem mais pra diante. Ah, ok, ok. Aqui. Tem mais uma árvore. Vou derrubar isso aqui mesmo. Aí lá. Vai quebrar meu machado aqui a pouco. Quer ver? Beleza. Madeira. Ok. Aí. Pode quebrar ele aqui. Ah, pode quebrar sim também, ó, gente. Aí, tá vendo? Ele vai virar uma daquelas madeiras de tábua de fricção. Deixa eu precisar daqui a pouquinho. E vamos coletar o restante aqui. Beleza. Vindo o bichinho. Aí. Coloca aqui. E coloca aqui. Show de bola. Vou largar aqui do lado. Agora eu vou colocar aqui as quatro cordas que necessita. E... Soltou aqui, né? Beleza. Agora a gente tem uma estrutura aí. Pro primeiro... Errado. Uma estrutura aí pra primeira... Primeiro... Primeira basezinha, assim. Digamos, ó. Vou vir aqui no telhado. Agora acho que é esse aqui, eu acho. Não. Aqui é cama. Vou deixar o telhadinho pra nós. Telhadinho. Aqui é a ferramenta. É pra cá mesmo. Deixa eu ver. Só o telhado eu quero. É porque eu não peguei a folha na mão, gente? Não aprendi ela ainda. Lança... Ah, aqui, gente. Na parede aqui. Ah, tem até as pontes pra carregar. Plataforma de nível. Plataforma. Permite salvar um jogo. Ah, esse aqui, ó. Pra mudar o material X, ó. Beleza. Eu quero essa daqui, daí. Vou colocar aqui em cima, ó. Show de bola. E agora a gente já pode pegar essas folhas que a gente... Farmou há pouco, ó. Também pega até seis. Insere. Pra gente ter um telhadinho pra nossa casa. Também. Ok. E... Tinha cortado mais. Eu lembrava. Vocês viram como é importante ter armadura, né, nem? Boca de fronha fica falando... É, eu sou bom no jogo. Mimimimim. Tá aí. Tá aí. Beleza. Fechou, galera. O que vocês podem vir fazer aqui, ó? Você pode vir aqui agora, a partir de agora, salvar o seu jogo aqui. Que vai te ajudar pra caramba, né? Agora é pra você fazer uma fogueira, gente. Só que eu tô ficando quase sem energia. E eu tô sujo. Então ele tem um cimbo de sujeira do meu lado lá. Se eu comer alimentos assim... Tem uma grande chance de eu ficar com... Com infecção também, tá, gente? Na verdade, com dor de barriga. E aí você pega febre e tal. Aí é bem complicado. Tá, vamos lá. Agora eu quero fazer uma fogueirinha, gente. Vamos ver se eu tenho aqui. Um caderno. Uma fogueirinha pra nós. Vamos lá. Deve ser na que tá as comidas ali, eu acho. Aqui. Fogueira. Ok. Por que eu fiz o telhado? Porque não adianta nada você fazer uma fogueira se você não tiver telhado, tá, gente? Então já fica a dica. Coloque onde não pegue chuva. Mesmo estando ali um pouco molhado, ele vai funcionar, tá? Deu aí, ó. Vamos lá. Só que ele tem que ficar embaixo do teto. Cara, não. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou desfazer. Eu acho que isso aqui... Vê que eu tinha ouvido uma onça, alguma coisa assim. Acho que não era, não. Achou que não era. Deixa eu achar um lugarzinho. Mais reto. Aqui já tá. Aperta o poste que tá bom. Tô de bola. Já vai. Vou sem galho pequeno. Vamos pegar mais galho pequeno. Vai daí, bichinho. Até porque a sua sanidade começa a baixar, ó. Porque você fica sem luz, sem nada. Então é muito importante a fogueira no primeiro dia. Beleza. Galho pequeno. Aqui, ó. Tem um par de galho. Vou dar a coletar, que esse galho vai virar galho pequeno, tá? Aqui eu vou coletar o que precisar também, ó. Então você vem aqui, triângulo coletar. Até ele lutar. Galho pequeno. Os galhos têm esses três tamanhos, né? Tô de bola. Agora pega também esse cipó. Cara, eu preciso também. Deixa eu bater ele aqui. Precisa de uma tábua de fricção. Daqui a pouquinho. Pra mim fazer um... Porque eu vou ter que ligar esse fogo, né, gente? Eu espero que eu tenha energia de chega pra ligar esse fogo. Eu tenho os cogumeloszinhos também. Que ajudam na energia. Cheio de caça do lado. Vamos ver o que eu tenho de cogumelo, gente. Que eu peguei. Nada. Ah, tem lá em cima, gente. Esse cogumelo dá um pouco de energia, se não me engano. Deixa eu ver. Vou comer a banana aí também já, por favor, hein? Não, coletei a banana. Você pega a semente dela pra futuramente plantar. Mas eu quero é comer ela. Eu quero também comer aquele cogumelozinho lá em cima. Deixa eu tirar ela daqui, pelo amor de Deus. Aqui, agora sim a gente tá no cogumelo. Expandir. Colher pilha. Você pode mudar de lugar, ó. Comer. Beleza. Ele dá dois de energia. É pouco? É pouco. Mas já me ajuda aqui no que eu vou precisar. Ó, tá vendo lá embaixo a minha energia subindo. Ok. Agora eu preciso botar os galhos aqui. Temos a fogueira, tá, gente? Agora eu tenho que acender essa fogueira. Agora deixa eu ver se eu me lembro como é que faz o bagulhinho aqui, gente. Vamos lá. Se tem pinca, eu não jogo. Aí. Primeira coisa que eu não preciso, acho que é isso daqui. Fica aí, meu. É... Confeccionar. Ok. E eu acho que é dois galhos pequenos, tá, gente? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que é galho pequeno. Aham. Aham. Não. Me tira um. E um galho grande, talvez. Ali, ó. Broca manual. É só isso que precisa. Já fechou. E agora sim. Agora a gente tem aqui, ó. Vamos vir aqui e vamos expandir. Eu quero usar. Agora ele vai fazer o fogo ali. Tá, gente. Deixa eu tirar isso aqui. Para fazer fogo, escolha fibra. Ah, eu não tenho folha seca. Hum, acho que eu não tenho nenhuma, gente. Eu não tenho folha seca. Esqueci esse detalhe. Já tá anoitecendo. Eu acho que eu vi uma das plantas aqui atrás. Agora o bagulho tá ficando tenso, gente. Folha seca. Você pode pegar dos ninhos também. E essas árvores aqui, às vezes, tem folha seca também. Pega aqui. Pega a cordinha. Sempre boa. Tá anoitecendo pra caramba. Já não tô vendo nada. Folha seca, gente. Ela é uma folha de uma cor mais clarinha. Não tô conseguindo ver nada agora no escuro. Caramba. Folha seca, gente. Ah. Aqui não. Aqui é isso aqui. Preciso achar uma folha seca. Dessas plantas. Folha mais amarelada. Deixa eu ver se aqui não tem. Não tô conseguindo ver as cores por causa do cor do sol. Ela vai empilhar. Eu vou jogar fora isso aqui. E aqui folha de palmeira também. Amanheceu já. Agora ralou, gente. Agora não ralou. Isso aí que eu falei da escuridão. Agora nós temos que enxergar o jeito que dá. Pra fazer uma torta, você precisa de fogo. Se você tem fogo, não tem fogo agora, né, gente? Porque a gente não fez a fogueira. Peraí, tá aqui. Cruz credo. Que primeiro dia tenso. Sem nada. Aqui tinha uma fogueira, mas não tem como acender. Tem a cama, gente. A gente pode dormir. A gente vai passar mal. Deixa eu ver como é que tá minhas coisas aqui. Ah, não tá tão mal, não. Primeiro dia até que tá de boa. Beleza, expandiram. Eu quero beber. Ok, agora eu quero bater. Eu quero comer. Estamos sem proteína. A gente não vai morrer no primeiro dia sem proteína, né, gente? O que que eu tenho pra cá? Calma de tronco. Temos muita coisa, não. Queria fazer uma cama de folhas também, mas acho que eu vou deixar pro segundo dia. Olha aqui, energia pra nós, ó. A gente tá bem cansado já. Eu vou deixar... Eu vou dormir, gente. Eu vou ter que passar essa noite aqui agora. Pra gente poder pegar as coisas no outro dia. Acho que como eu morri aquela vez, passou muito rápido. Então não morram. Não façam como eu. Cruzes. Cadê o... O pouquinho tá aqui? O pouquinho? Opa, isso aqui é bom. Castanha. Castanha aumenta a caba de ato pra caramba. O que normalmente vai te deixar pior é a proteína. É. Caraca, essa chuva tá... Não é a onça, né? Ai, que susto, gente. Não lembro dessa cor nesse bicho. Cruzes. Vamos recolher isso aqui. Vamos coletar. Eu acabei de perder meu machado. Vamos fazer mais um. Acho que tá pra fazer com isso aqui. Pera aí. Vou fazer. Acho que com a obsidiana a semana fica mais forte. Expandir. Confeccionar. Ok. Agora vamos pra lá. Agora é você, galinho. Não, botei o errado. Pera aí. Agora sim. Não. Precisa de corda? Ah, precisa de corda. Esquece o detalhe. Aí. Machado e de obsidiana. Nossa habilidade de machado vai aumentando. Ó, quando passa... Logo entrar da noite é o pior. Agora, tá vendo? Agora já dá pra enxergar melhor. Já dá pra ver bem melhor as cores das coisas. Vou ver se eu acho alguma folha. Outra coisa que estraga, folha que seca, é a que tinha no meu inventário. Deixa eu largar ela aqui no chão. Tinha uma folha aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, quando estraga, também dá pra usar. Expandir. Comer, soltar e destruir. Eu quero soltar ela. Não dá. Tem que clicar e pegar. Vem aqui, larga no chão. E uma hora ela vai virar um montinho. Vai daí, bichinho. Se eu tô caçando eles, não é até que eu tinha que caçar. Porque eu tô sem nada de comida. Tentando ver se eu acho alguma folha seca pra nós. Só que eu não vou conseguir... Não vou conseguir fazer o fogo. Sabe por quê? Por causa da minha energia. Aqui tem uma cobra, se eu não me engano. Deixa eu abrir o olho. Muita onça não tem. Mas cobra não é mata. Cara, não tem uma folha seca nessa região. Ó. Aqui, ninho. Boa. O que vai ter que a gente precisa, eu acho? Ninho de pássaro. Ok. Já pego o ovo e a pena também. Agora, vamos tentar fazer o fogo. Se eu tiver energia. Aí a gente consegue fazer uma cama também. E cozinhar. Vou tentar, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo acertar aquele cara lá. A cabecinha lá. Acertei. Ah, acertei, mas não matou. Ela morre depois de um tempo, normalmente. Eu tô sem energia pra correr atrás dela. Tô vendo onde ela tá indo lá. Ela foi pra dentro da caverna. Se eu for ver, ela morre lá. Olha lá, morreu lá no cantinho. Ah, temo carne, gente. Temo carne, gente. Vamos coletar essa tapinha. Ela dá muita carne. Uh, me redimina um pouco. Me redimina um pouco. Beleza. Agora, o que eu queria fazer? Eu tô muito sujo. Se eu comer agora, eu tô ralado. Ah, fogueira. Fomei agora. Tem a grande chance de eu pegar uma dor de barriga. Tem aqui água ainda. Ó, tá vendo que aqui esvaziou? Porque não tá chovendo, gente. Eu vou tentar fazer esse fogo, mas eu acho que eu não vou conseguir por causa da minha estamina. Parece que tá vindo chuva. Chuva ajuda, gente. Vamos lá, vamos lá. Expandir, usar... Ó, já tá com soninho. Clicar aqui, então, no inserir. Vai, 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 vai. Ó, eu não tenho energia de chega. Tá vindo chuva. Eu vou dormir um pouco pra recuperar a energia. Aí a gente vai ali e faz. Será que a gente aqui tem cama? Vamos lá. Vamos dormir um pouquinho só. Vou segurar aqui. Recuperar um pouquinho de energia. Vamos dormir até as... Aqui, até as duas da manhã. Tá bom. Pode ver aqui, ó. Tá vendo? Na noite a lua ilumina. E peguemos alguma coisa. Tô vendo já ali, ó. A gente tá com alguma coisa de dormir as... Ah, a gente dormiu com... Não consigo ver, não. Nada aqui. Deixa eu ir na... Ah, não. Aqui, as bichinhas. Que noja. Tira esse e tira esse. Show. Menos mal. Agora vamos fazer o fogo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. É... Expandir. Usar. Quero inserir esse daqui. Dá licença. Depois a gente pode fazer outras ferramentas também pra fazer fogo, tá? Tem várias. E agora sim botar fogo. Show, galera. Show de bola. Agora a gente pode também pegar nossas carnes aqui no inventário e jogar lá, ó. Ver se ele insere direito. Ah, ele bota direto lá, ó. Inserir. Inserir. E vai cozinhar aqui. Duas carnes. Tem que lembrar que essa fogueira apaga, tá, gente? Então você vai ter que vir aqui de vez em quando também, ó. Ah, a chuva tá vindo. Vamos olhar. Boa. Expandir, ó. Expandir. Deixa eu botar aqui, ó. Olhando pra fogueira aí. Pomer, destruir. Não. Tem que ser na fogueirinha. Beleza. Agora que começar a chover, vai encher aquela partezinha aqui de água, eu acho. esperar ela encher. Ó, ficando a chuva já diminui a minha sujeira, tá vendo? Não comam nada. Se você estiver muito sujo, vocês vão pegar uma infecção e aí vai só piorando. Esse jogo tem muita doença. Eu aconselho vocês a olharem, tá? O meu vídeo de... de 100 dias. Porque nele eu falo praticamente sobre tudo dentro do que a gente tá fazendo. Porque senão morre pra caramba, gente. Você morre pra caramba no início do jogo. Vou ficar aqui molhando um pouco. Eu vou, na verdade, fazer já a cama aqui que eu queria fazer também. Cadê a caminha? A cama tá aqui, né? Aqui. Essa cama de folhas eu quero fazer, tá, gente? Coloque ela no lugar também que não molhe. Deixa eu virar. Qual o botão que gira ali? Ah, L2 girar. Aqui. É que ficou bem numa descida. Um lugar meio ruim aqui. Não vai. Não vai de nenhum, gente. Que tristeza. Vou L2 girar aqui. Caramba, gente. Que ruim. Aí, peraí que eu achei um lugar aqui. Tá meio que entrando na terra. Tinha um lugarzinho, não tinha? Ó, sanidade. Proximidade do fogo aumenta a minha sanidade. E aí, bichinho. Opa. Aqui tinha dado. Aqui, eu acho. Aí. A gente pode expandir essa área aqui. Só uma caminha pra dormir no primeiro dia mesmo. E beleza. Ó, pegamos aí, ó. Vamos pegar as duas carnes. Já cozinhou, tá vendo? Aqui, ó. Olhando pra fogueirinha aqui, ó. Você pode vir aqui ali um. Acho que provavelmente é aqui, então. Aí, ó. Aí, você vem aqui em cima. E você pode estar inserindo, tá? O fogo, ó. Tá vendo que a barrinha do meio tá aumentando ali, ó? Ainda é que tem esse fogo desenhado bem na área central da fogueira. A gente fica mais tranquilo. E a gente pode vir aqui, então, e pegar as carnes. Cadê as carnes? Que não estão cozinhadas ainda. Vamos inserir essa aqui e inserir essa aqui. Fazer mais duas carnes. Agora, eu preciso pegar as folhas pra gente fazer a cama. Vem cá, Gugumelo. Dá licença, meu. Eu não tô muito bem, não. Eu queria... Apagou o fogo? Não, nossa. Eu ia dizer... Eu ia pegar essas folhas aqui. Deixa eu pegar. Dá licença, jogo. Quase amanhecendo, na moral. O que foi esse? Não queria comer porque eu tô com medo de pegar uma infecção, gente. Eu acabei de falar pra vocês. A barulheira do cão aí. Acho que eu vou dormir o restante lá na cama. Aqui. Queria ter folhas que sobraram, né? Não dá pra cavar nem nada desse tipo, tá, gente? É bom ficar perto do local de água, mas como aqui a gente não teve tempo pra achar, fiz a cabana aí, pelo menos, pra gente passar a noite. Beleza. Show de bola. Aqui. Bora lá. Vai completar aí. Beleza. Temos a nossa primeira cama. Aqui a gente pode dormir também. Tem uma chance de você pegar algum bicho, tá? Se dormir no chão. Mas faz parte do jogo, né? Então o ideal é você fazer camas elevadas. São seis da manhã já, gente. Eu vou precisar dormir um pouquinho. Eu vou dormir um pouquinho só pra recuperar o... A fogueta vai tá assando, tá, gente? Quando você tá dormindo. Então toma cuidado com isso. Aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela vai tá gastando. E nós temos mais carne. Tem mais duas aqui, ó. Cara, a gente tá muito bem de carne aqui, ó. Então isso é o bom, né? O mouse aqui, ele é meio... Aqui. Carne crua. Expandir eu quero... Ah, tá. Você pode também arrastar ela aqui, ó. Tá vendo? Pode arrastar ela direto aqui na fogueira. Se acertar o lugar aqui, ó. Você cozinha lá também. Ou você vem aqui... Insere ela direto. Inserir, ok. Ficar agora aqui fora. Pra diminuir. Fora a onça, foi um ótimo primeiro dia, galera. Fora a onça ali. Que não estava nos meus planos. Mas é pra mostrar pra vocês. Que o jogo não é fácil, não. O jogo é bem... Ó, sapinho do cão. Fica longe, rã venenosa, tá, gente? Isso aqui é só pra te atrapalhar a vida. Não pegue isso na mão, que senão... Tá raladão. Beleza. Tá passando, ó, gente, já. Ok, agora sim. Eu vou comer minhas carnes. Porque eu não tomo mais infecção, ó. Carne cozida. Vamos lá. Não, solta aqui. O triângulo, gente. Triângulozinho e... Comer. Vou comer mais uma aqui. Ó, vocês vão ver agora que já vai estar cheio o meu relógio aqui. Deixa eu voltar. Olha ali, ó. Agora eu tô com um pouco... Faltando um pouco de... De... Carboidrato e um pouco... E tô com sede. Eu vou tomar um pouco d'água daqui. Que eu acho que vai estar de boa agora. Porque recém caiu essa água da chuva. É uma água insalubre. Ó. Às vezes você pega vermes. Mas nem sempre, tá? Contra os vermes, você pode comer os cogumelos laranjas ou os cogumelos azuis. Que eles são muito bons. E beleza, gente. Acho que a gente conseguiu sobreviver aqui um primeiro dia já. Bem bacana. Eu só quero achar a molineira pra mostrar pra vocês agora. Deixa eu só ver como é que tá essa minha fogueira aqui. Se ela não estiver apagando. Ah, uma coisa que você pode fazer é isso aqui, ó. Recolher. Aí você aperta L1. Você consegue vir arrastar aqui, eu acho, né? Consegue. Consegue vir aqui e recolher, ó. E botar ele na fogueirinha. Não consegue nada. Esse aqui não. Então vamos pegar esse cara aqui. Beleza. Joga no chão. Ok. Esse cara não dá. Só os maiores dão. Os troncos dão. Vamos botar algumas coisas aqui pra... Pro fogo não apagar. Mais um. Show. Tá. Vamos ver se a gente acha uma molineira. Eu lembro que aqui pra cima tinha molineiras. Que são as plantas que a gente vai precisar. Que é muito importante eu mostrar isso pra vocês hoje. Que é uma planta que eu vejo toda a diferença. Dá pra você fazer uma casinha. Ok. Então lembrando. 14 de agosto, tá gente? Ó. Isso aqui também eu vou pegar. Que eu peguei antes já. Que é pra fazer contra veneno de cobra. E aranha, tá? E qualquer coisa. Tipo de veneno que você tiver. Aqui tem carne também, ó. Então você já... Já dá um coletar. E vem as penas também. Ok. Ah, achei que eu tinha visto a molineira. Índio, índio. Queria atacar um índio, mas não vou não. Índio no primeiro dia. Nesse nível que eu tô jogando aqui não... Não dá certo não. Ainda mais que eu não tô com armadura full, gente. Dá pra fazer armadura de osso também. Agora que eu peguei o osso da Tapir. Caraca, não tem uma molineira no jogo, gente. Molineira tem que ser uma coisa que você encontra mais fácil. Quer dizer, normalmente você encontra eu encontro a rodo. Que eu chego a deixar pra trás. Eu não sei como é que tá configurado o respaldo delas aqui. Talvez pra eu não ter andado nessa área e ainda não apareceu. Tem que ter essas folhas que enganam. Escutando pra ver se... Olha, isso aqui é bom também. É em plástico. Vou levar isso aqui. Essa folha é interessante também. Caraca, lotei já. Deixa eu ver como é que tá o meu... Ah, por causa dos bichos. Deixa eu segurar aqui. Agora essa pilha aqui... Isso aqui eu não preciso. Essa pilha aqui. Porque eu quero... Ah, não. É grande de folhas. Eu quero soltar, ok. E a cabeça dela também eu quero soltar, tá, gente. Só pra dar peso aqui, não serve pra nada agora. Uma molineira vai ter aqui ou não? Nós temos uma moitinha, uma árvore zona. Ratos! Saiam dos esgotos. Opa, gomela amarela pra dar energia. Lembrando que você não pode ficar muitos dias sem... Ah, gomela azul. Esse aqui que eu falei, ó, gente. Esse aqui cura dois da lombriga. Você pode pegar, às vezes, comendo água... Comendo é bom. Tomando água suja. Sempre leva eles no inventário, que você pode beber água suja e usar eles logo depois. Não tem problema. Vai dar pra aparecer uns vermezinhos ali. Aí você só come ele que ele cura. Achei que você ia ser até corrigido no jogo, mas nunca foi. Cara, é o dia de não encontrar a molineira. Cuidado onde é que eu tô indo. Tô continuando naquele bicho de novo. Eu sei que aqui tem um local que tem onça também. E eu acho que é aqui. Achar uma onça agora já era, gente. Não dá nem pra... Ah, esse ali é muito bom também. Deixa eu vir aqui. Isso aqui é muito bom, gente. Ó, quebra essa árvore, ó. Tá vendo? Quebra aí. Fechou. Ele vai dropar esse cara, ó. O palmito. O palmito é bom demais. Até vamos comer ele agora aqui, ó. Aqui, vamos lá. Comer. Beleza. Ele dá 45 carboidratos, 2 proteínas e 20 de hidratação. Cara, palmito é vida nesse jogo. Nem lembrava que dava hidratação. Acho que mudaram isso. Ele não dava uma época. Ele deu algumas atualizadas desde quando eu fiz aquele vídeo. Faz mais ou menos um ano. Então algumas coisas mudaram, tá, gente? Por isso que eu tô... Às vezes eu falo, será que faz isso e não faz? Porque nem eu tenho certeza. O que parece é que eles removeram as molineiras do jogo. Pelo amor de Deus, molineira. Bom, como eu disse, o ideal é você jogar primeiro no modo sobrevivência. E no modo Amazônia, que vai te ensinar todas as pegadas do jogo. Ali tem uma caverna. Uma caverninha aqui, ó. A caverna normalmente é escorpião. Tem que abrir o olho. É, já tô ouvindo eles ali dentro. Estão no chão, é só matar eles. Tem bastante pedra. Molineira... Não é isso aqui, não, não. Esqueço lá. É que eles mudaram, mas acho que não teriam isso, não. Uma planta amarela, bem invisível. Invisível de longe. Mas então, o mais importante, galera. Primeiro dia, arranjar algum tipo de proteína que vai te faltar. Pegar essas comidas que você acha no chão e nas árvores. Come tudo e não deixa isso aqui diminuir, tá? Porque senão você começa a ficar loucão. E tem que ter um local pra dormir. Coletar. Tem que ter um local pra você tá dormindo, tá? Pegar esse galho aqui. Esse aqui. E pra você ter um teto, né? Pra poder salvar também. Tem uma cabaninha também menorzinha, mas eu gosto de fazer aquele kit ali de telhado. Eu fiz. Cara, ali vai ter que ter. Ah, nossa! Quase que eu caí. Quase que eu desci ribanceiro aqui. Eu ia tomar um chasse na perna. Ia tomar um bagulho na perna. Vocês iam ver o que ia ser dor. Dor e sofrimento. Ó, essas folhas secas que eu falei, gente, ó. Que tem que pegar. Pra fazer a fogueira. Agora eu não tô precisando, né? Mas. Pra vocês entenderem o que eu tava procurando. Tentando ver se eu vejo molineira, gente. Mas é... Tá raro mesmo. Já fui muito longe da base. Mas é só pra mostrar. Ou não. Não, acho que eu fui e voltei, né? É, fui e voltei, ó. Tá ali minha fogueira. Cara, eu vou ensinar você a fazer um arco também, eu acho. Além de árvores, você pode estar usando bambu, tá, gente? Normalmente o que você faz com árvores, você faz com bambu. Então vamos quebrar um bambu aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia disso aí também. Tô sem energia? Não, tô de boa. Cansou mesmo. Aí. Agora nós temos esses galhos maiores de bambu. Deixa eu só botar em cima dele aí. Expandir. Coletar. Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Vai aprender uma parte de coisa. Confeccionar. Aí eu acho que é uma corda, se eu não me engano. Vamos lá. E é isso. Arco de bambu. Agora nós temos o nosso primeiro arco, gente. Aqui, ó. Só que é óbvio que nós não temos flechas, né? Então, pra fazer a flecha, eu acho que vai até corda pra fazer a flecha. Deixa eu ver. Confeccionar. Eu acho que vai até a corda. Eu tô com o meu peso quase no máximo. Agora é que eu tô com bastante osso aqui pra fazer a armadura, na verdade. É, vamos confeccionar. Eu acho que vai... Duas... Três penas? Não. Duas penas e dois galhos pequenos, eu acho. Acho que é isso. Deixa eu ver. Isso aí, ó. Aí você pode confeccionar. Não? Corda, galho pequeno. Ah, é galho pequeno. Vai lá. Será que não vai a corda? Vai a corda sim. Deixa eu ver. Galho pequeno. Teoricamente, deveria de um, né? Boa, abelão. Tá difícil. A gente costuma com os controles, gente. É bem diferente. Galho pequeno. Expandir. Confeccionar. Ok. Agora a gente vai lá em penas. Uma. Duas. Ah, é isso aí, ó. É isso aí. E ali embaixo a gente pode escolher de um a cinco quanto fazer. Vamos ver se eu não é que... Selecionar item... Ah, é R3, ó. R3. Você aperta e confecciona cinco. Beleza. Ele não vai fazer cinco por vez. Ele vai fazer cinco uma atrás da outra, ó. Aí, beleza. Agora a gente tem um arco com flechas, ó. Aham. Show de bola. Ajuda pra caçar pra caramba. E é matar índio também. Eu uso muito eles pra matar índio, tá? Antes deles chegarem, eu mato já uns dois, três. Esse nível mais difícil não dá pra ir de frente com eles, não. O combate do jogo é meio dificilzinho. Ó o índio lá. Só sem armadura, eu não vou em cima dele. Então eu vou só tomar na cara. Cara, o que eu não achei que eu queria muito mostrar pra vocês é a molineira. Realmente eu tô triste. Porque é muito importante lá no game. Vamos ver se eu acho uma aqui pra vocês. Antes da gente finalizar o vídeo. Eu vou atrás da molineira, gente. Pro vídeo não ficar muito extenso também. Pra mostrar pra vocês como fazer ataduras. Que é extremamente importante no jogo, tá? Assim que eu achar a molineira aqui, a gente volta. Dois mil anos depois, gente. Essa aqui é a molineira, ó, gente. Uma das árvores mais importantes aí no jogo. Você vai pegar aqui. Quebra ela. Belezinha. Ela vai vir pro teu inventário. Você vai vir aqui, ó, gente. E vai confeccionar. Você vai tá expandindo aqui. Vai clicar em confeccionar. Vou fazer três já, tá, gente? Três bandagens. Uma faz uma bandagem. Deixa eu tá fazendo aqui, então. Aí. Três bandagens prontas. E agora a gente pode também confeccionar ela. Misturar com outras coisas, tá, gente? Eu vou confeccionar ela com a folha de tabaco, tá? Com a folha de tabaco, quando você for morrido por cobra, criaturas peçonhentas, você vai usar esse curativo aqui, que vai curar também o envenenamento, tá, gente? Que é muito importante. E aqui nós temos o quê? Ah, aqui tem mais uma. Não, aqui é a folha. É a folha de tabaco, vamos lá. Então, vamos botar mais uma aqui, confeccionar. E eu costumo deixar pronta com folha de tabaco, porque você pode estar usando ela tanto pra quando tem veneno, quanto pra quando não tem veneno. Caso você precise, né, numa situação e só tenha ela, não vai fazer diferença. Você vai estar podendo usar ela de qualquer maneira. Eu acho que eu tinha pegado uma outra folha diferente antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ahn... Não, não peguei. Achei que eu tinha pego uma outra folha que ajudava, mas não peguei, gente. Deixa eu comer um pouquinho. Eu tô com pouca energia porque a gente não dormiu, tá, gente? Então fica assim mesmo. Não, recolher pilha não. Bota aqui agora. Expandir, comer. Expandir, comer. Expandir, comer. Esse ali aumenta um pouco da energia. Mas, galera, acho que pro primeiro vídeo era mais pra mostrar como é que tá o jogo no PS5, ó. Aprovação 100%. Fora os controles aqui, que falta um pouco de costume. O jogo tá realmente igual a versão de PC. O jogo tá bonito demais. Tá imersivo. É... Tá rodando legal. Não tive nenhum travamento, nenhum problema durante toda a gameplay. E deixa nos comentários aí se vocês vão estar jogando ele ou não. Quem tava esperando essa versão. Vale lembrar novamente que a versão de PS4 e Xbox, é... O ano será descontinuada. Não terá as atualizações que tem esta versão do PS5. Mas quem já tiver um console da atualidade vai poder tá adquirindo o jogo de graça. Você não vai precisar comprar ele de novo, tá, gente? Então, realmente, pra quem quiser jogar a versão totalmente atualizada, aí vai ter que ter um console da atualidade, galera. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou.